E aditivos de alta performance podem melhorar o desempenho das vacas leiteiras. Vamos então agora falar ao vivo com o diretor de negócios, o Rodrigo Miguel. Rodrigo, que já está aqui com a gente. Oi, Rodrigo, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Como é que tem sido feito esse ajuste, e claro, melhor o uso desses aditivos para a gente ter uma eficiência e melhor desempenho dessas vacas leiteiras lá na frente? Bom dia. Bom dia, bom dia a todo o pessoal do Terra Viva, bom dia aos espectadores do Bem da Terra. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, nada mais propício do que a gente falar do uso de aditivos, principalmente aditivos que têm como foco melhorar a performance e, obviamente, com isso reduzir custo, no momento atual, e onde os custos de produção, os insumos para a produção do leite estão aí em valores historicamente altos. Então, é um pouco disso que a gente faz, que a gente traz para o mercado. A questão da boa nutrição, principalmente das vacas de leite de alta performance, da genética desenvolvida para alta entrega de volumes de leite, ela torna esse animal muito exigente no que diz respeito à qualidade dessa proteína e que ela consome, né? Então, é quantidade de proteína e também a qualidade dessa proteína. E quando a gente fala em qualidade para ruminantes, especificamente aqui para gado de leite, a gente está falando também das exigências dessas vacas de alta produção de uma grande quantidade de proteína não degradável no rumen. Ou seja, aquilo que o mercado conhece um pouco aí, com o nome em inglês, né? Uma proteína bypass que passa e vai ser absorvida lá já no trato intestinal. Então, existem técnicas através de aditivos aonde você consegue proteger essa proteína, que no caso estamos falando mais especificamente um farelo de soja, por exemplo, aonde você faz o uso de aditivos, protege essa proteína para que ela aumente a quantidade dessa proteína ingerida passando ilesa pelo rumen e, consequentemente, chegando aí para a absorção do animal em condições íntegras e, com isso, melhorando o aporte dessa proteína verdadeira e melhorando a produção do animal, reduzindo custos na dieta. Exatamente, né? Quais são realmente os resultados mais positivos que vocês obtiveram, né? A nível de produtividade, com o uso correto de aditivos, a nível nutricional também, para dividir aqui com a nossa audiência. Bom, no caso desse aditivo especificamente, eu estou falando do Digestup, que é um produto que faz esse processo de proteção da soja na dieta do gado de leite, nós tivemos aí resultados muito consistentes. Quando eu falo consistentes, eu digo no sentido de repetição, né? De acontecer sempre, tanto aumentando a produção de leite, né? Em aproximadamente um quilo de leite por dia, na média de uma vaca de alta produção, assim como aumentando em meio ponto percentual o índice de gordura desse leite. Então, estamos falando de dois pontos essenciais aí, tanto para a rentabilidade, quanto para a qualidade desse produto final. A rentabilidade do produtor e a qualidade do produto final. É mais leite por vaca, até um quilo a mais por animal dia, na média, e mais gordura nesse leite, o que, dependendo da destinação também desse produto, vai dar um maior rendimento, como é o caso, por exemplo, da produção de laticínios. Isso tudo usando os mesmos ingredientes da ração e usando esse aditivo para proteger o farelo de soja e fazer com que esse farelo entregue mais proteína acessível do ponto de vista digestivo para a vaca de alta produção. Perfeito. Então, muito obrigada por sua entrevista aqui novamente e uma ótima quarta-feira para você.